Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente de Foz de Iguaçu para o canal Nós em Foz. O vídeo de hoje é sobre a lista de vagas de emprego para a cidade de Foz de Iguaçu. E como vocês já sabem, a cidade de Foz de Iguaçu está passando por um surto de Covid. E a partir de agora os vídeos vão ser de máscara e conscientizando a população de usar máscara, mantém uma distância de dois metros e meio um do outro, nas ruas e filas de banco, filas de lotérica, de supermercado, mantém uma distância de dois metros e meio, use álcool gel e se possível evitar aglomerações. E o vídeo de hoje é sobre as vagas de emprego. Nessa quarta-feira, dia 12 de janeiro, as vagas de emprego, como sempre falo, ela sofre uma alteração constante. Por que ela sofre uma alteração constante? Porque vão preenchendo vagas, vão aparecendo novas vagas e essas vagas de emprego vão ficando disponibilizadas. Outras vão sendo preenchidas e naturalmente, é um sistema natural do CIMI, que disponibiliza essas vagas de emprego junto às empresas que estão necessitando de pessoas para trabalhar. Então, vamos falar para vocês agora a vaga de emprego do dia 12. Gente, antes de se direcionar ao CIMI, ligue antes para saber se a vaga está disponível. O telefone é DDD 45 35 45 54 50. E por gentileza, eu peço a todos, deixem um like, façam comentário, façam perguntas. É importante para o YouTube sinalizar se vocês têm interesse ou não ainda nesse vídeo. Porque eu faço a chamada de vídeo, de emprego e necessito uma resposta de vocês, se vocês estão gostando da chamada, se vocês querem que continue essa chamada. Porque é um canal feito para vocês. Se a partir do momento que eu fico fazendo a chamada, vocês não comentam, vocês não convidam os amigos, não divulgam o canal, fica difícil para a gente estar fazendo essa chamada de emprego. Então, por gentileza, deixe seu like, deixe um comentário, façam perguntas, porque o canal está disponível para isso, né? Está aberto para isso. E as vagas dessa quarta-feira, dia 12 de janeiro, são ligue antes para o número DDD 45 35 45 54 50. E o CIMI fica localizado na rua Xavier da Silva, 834, centro de Foz do Iguaçu, próxima à Avenida Brasil. E as vagas são, açougueiro com experiência comprovada na função e disponibilidade de horário, para trabalhar na região norte. Ajudante de açougueiro com conhecimento na função e com disponibilidade de horários, trabalhar na região do Morumbi. Ajudante de cozinha, possui disponibilidade de horários e trabalhar fim de semana e feriado, e residir próximo à região da Vila Iolanda. Ajudante de serralheiro masculino com experiência na função. Analista de sinistro, analista de risco, possui experiência comprovada na função, e ensino superior completo e cursando logística, administração ou áreas correlatas. Experiências de análise, elaborar PGR, IDDR, pacote Office e avançar de CNHB. Assistente de vendas, possui conhecimento informático, boa comunicação verbal, escrita e ensino médio completo. Atendente balconista, possui ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar das 14h às 22h. Atendente de cafeteria, possui ensino médio completo e disponibilidade de horário, trabalhar na região do aeroporto. Auxiliar administrativo, possui experiência comprovada na função. Auxiliar de escritório masculino, com experiência comprovada na função e amplo conhecimento de Excel e CNH A e B. Auxiliar de garçom feminino, trabalhar na região de Porto Meira. Auxiliar de produção, atuar na produção de pisos e revestimentos, peça cimentícia, trabalhar em qualquer equipe. Trabalhar em equipe, quer dizer. Perfil jovial, preferencialmente, né, residir na região de Três Bandeiras. Auxiliar de produção, masculino, com experiência comprovada em pedreira. Irá realizar a limpeza sob as estruturas de correia, transportadora, britadeira, peneira. Auxiliar de manutenção da britagem e na lubrificação dos equipamentos. Auxiliar de produção, possui experiência na função, trabalhar em sorveteria. Auxiliar de produção, para frigorífico lá em Martelândia, com idades de 18 a 50 anos. Horário de trabalho, no período da manhã, das 6 horas da manhã, às 15h48. Esse funcionário deve entrar em contato antecipadamente. Auxiliar de produção, trabalhar em Martelândia. A empresa não disponibiliza transporte para entrevista. Auxiliar de padeiro, masculino, com experiência na função. Barman, possui experiência na função. Auxiliar de produção, necessário possuir veículo próprio para locomoção, pois trabalhará até fechar horário em que não há mais ônibus. Bordador à máquina, com experiência na função, comprovada na função. Camareira de hotel feminino, possui experiência na função, local de trabalho, perto do aeroporto. Camareira de hotel feminino, com experiência na função. Camareira de hotel feminino, possui experiência na função. Chapeira de lanche feminino, possui experiência na função. E disponibilidade para trabalhar das 22h às 4h da manhã. Realizar preparo e montagem de diversos lanches. Chefe de cozinha, possui experiência na função. Chefe de cozinha, possui experiência comprovada na função. E com parrilha, sistema de preparo uruguaio e argentino na manipulação de carnes. Consultor de vendas, trabalhar com vendas online e externa. Possui experiência na função e ensino médio completo. CNHAB e disponibilidade de veículo para trabalhar. Consultor de venda, possui ensino médio completo. Coopera de hotel feminino, com experiência na função, que saiba fazer doces e bolos. Coopera de hotel feminino, com experiência na função, que saiba fazer doces e bolos. Coopera de hotel, com experiência na função, comprovada na função. E disponibilidade de horário para trabalhar perto do aeroporto. Cozinheiro de restaurante, com experiência na função e disponibilidade de horário. Empregada doméstica, feminino, com experiência comprovada na função. Empregada doméstica, feminino, com experiência na função. E tem que lavar, cozinhar e limpeza em geral. Empregada doméstica, feminino, com experiência comprovada na função. Lavar, passar, cozinhar. Empregada doméstica, feminino, com experiência comprovada na função. Estoquista, masculino, com experiência na função. Faxineira, feminino, com experiência comprovada na função. Possui experiência na função e disponibilidade de horário. Gerente de logística, masculino, com experiência comprovada na função. Gerente operacional, possui experiência comprovada na função. Ensino superior completo. Mestre de obra, masculino, com experiência na função. Monitor de prevenção de perdas. Possui disponibilidade para trabalhar no período de tarde e noite. Montador de andames, masculino, com experiência na função. Montador de automóveis, masculino, com experiência na função. Motorista carreteiro, possui CNH-EAR. Experiência comprovada na função. Oficial de manutenção masculino, com experiência na função. Ensino médio completo. CNH-AB ou B. Oficial de manutenção predial, masculino, com experiência em manutenção civil. Elétrica, hidráulica e possui NR10 e 35, vagas temporárias. Operador de escavadeira, hidráulica. Possui experiência comprovada na função CNH-C. Operador de pá, carregadeira. Possui experiência comprovada na função e CNH-C. Padeiro, possui experiência na função. Vagas para a região do Morumbi. Pedreiro, masculino, com experiência comprovada na função. Pintor de automóveis, masculino, com experiência na função. Pissaiolo, masculino, com experiência na função. Recepcionista, atendente feminino, possui experiência na função. Ensino médio completo e disponibilidade de horário. Recepcionista bilíngue, possui experiência na função e disponibilidade de horário. Preferencial, morar na região próxima ao aeroporto e ter meio de transporte próprio. Reparador de veículos e automóveis, masculinos. Automotores, masculino, com experiência na função. Salgadeiro, possui experiência na função. Servente de obra, masculino, com experiência comprovada na função. Técnico de manutenção elétrica, em geral, experiência na função. Ensino médio completo. Técnico de panificação, possui experiência comprovada na função. Ensino médio completo, CNH-AB e veículo próprio. Torneiro mecânico, possui experiência na função. Vendedor de consórcio masculino, com experiência na função. Vendedor de consórcio masculino, possui veículo próprio, CNH e CNH. Vendedor de consórcio, possui experiência em vendas. Vendedor de serviços, possui experiência com atendimento ao cliente. Ensino médio completo. Zeladora feminina, com experiência na função. Zeladora feminina, possui disponibilidade de trabalhar. Zelador masculino, realizar limpeza em geral. Cortar grama, pintura, limpar piscina. Total de funções, 70 funções e são 265 vagas de emprego. Hoje, muitas vagas de emprego, né? Outras vagas de emprego. É como eu digo, sempre está aparecendo vaga de emprego, né? Quem deseja trabalhar na cidade de Foz do Iguaçu, seja bem-vindo. E essas vagas do dia 12, quarta-feira. Quem não tem carteira de trabalho, se direciona até o balcão do CIM, que eles abaixam a carteira de trabalho digital, né? E já instala para vocês tudo direitinho e faz todo o procedimento. Sejam bem-vindos à cidade de Foz do Iguaçu. Aqui é a Helena Tambeli para o canal Nós em Foz. Um abraço a todos e tchau!